Esse vídeo mostra o momento em que Alcemir Padrón de Azevedo, conhecido como Careca, carrega 70 mil reais roubados de um empresário. O crime ocorreu na semana passada em um centro comercial no Adrianópolis e ajudou a polícia na prisão dele. E que a gente já estava investigando esse elemento, há quatro dias ele fez um assalto a um empresário de quase 100 mil reais aqui em Adrianópolis. O empresário nos procurou imediatamente e conseguimos rastrear o paradeiro dele desde o banco até o local que ele foi assaltado e através da identificação da placa da moto conseguimos lograr êxito em prendê-lo hoje em flagrante com essa grande quantidade de dinheiro e também essa arma. Com Alcimar, a polícia apreendeu um revólver, dólares, objetos roubados e a moto utilizada no crime. Segundo o titular do 12º Distrito Integrado de Polícia, o suspeito faz parte de um grupo especializado em saídinhas de banco. O Alcimar e o padrão da Silva, na companhia do Nacional Anderson, são profissionais em fazer a famosa saída de banco, né? Seguiram a pessoa, a vítima do banco e no estacionamento de um centro comercial efetuaram o roubo da bolsa da vítima contendo aproximadamente 70 mil reais e outros objetos de valor. Já responde a quatro processos e na imprensa de justiça por crime de roubo. Outro homem suspeito de participar do assalto ao empresário ainda é procurado. Alcimar foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino, o CDPM, na BR-174.